Senhor Pela Tua paixão No abandono da cruz Tem piedade de nós Jesus Pelo sangue jorrado Do Teu coração Pelo Teu sacrifício Misericórdia Deus Santo Deus forte Deus imortal E de poder Nós Te adoramos Te bendizemos Te glorificamos Ó Senhor Deus Santo Deus forte Deus imortal Ele Deus Ele Deus Te amo Deus 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 Deus